Música Ô Gurdinho, começou a gravar aí mano? Tá mano, tá Ó a ligação do Lucas Perdido aqui mano Não sei mano, vou tentar ligar pra ele aqui Faz hora? Faz hora Ah não, nem avisou ele que ia gravar também né mano Não toma Ó eu tô ligando pra ele aqui Nossa Ficou estranho lá Não tem É Desliga, liga de novo Será que aconteceu alguma coisa mano? Vou tentar aqui Ah eu tô ligando aqui também Você vai ligar pra Lenda velho Alô, alô, alô Ô ô ô, fala velho Ô ô ô, onde é que você tá mano? Ô nós tá indo pra Palenda agora mano, vai lá na casa da capela lá Mano Oi Tá, você tá com quem mano? Vocês tão todo mundo aí? Tá equipe inteira? Tá, tá eu, o Gordinho, o Thor e o Marquinhos Mano Mano Ô ô, dá meia volta agora velho, vai lá pra Vila Abandonada lá mano Corre, mas corre mano, dá meia volta e já vai pra lá Ô, tá ligado a seita mano? Ah Tá ligado aquele cara lá que passou relato pra gente que os cara iam lá comprar vela mano Tô ligado Então, ele ligou pra mim agora, acabou de ligar pra mim mano Falou que os cara foi lá de última hora, foi lá comprar vela E falou que vai ter um ritual mano, que invocação Lá na Vila lá mano, em algum lugar da Vila, ele tá achando que é na escola Ô corre mano, corre pra lá, nem vem aqui pra pegar eu Nem vai então? Não, já vai já, já vai já Não, demorou então né, vai aqui Falou? Nossa mano Tá, tá bom, falou, falou Vai, vamos então Vai, vai, acelera, acelera Caramba mano Nossa Calma aí, não vai pegar o cara? O cara que sabe de tudo ali também? Então né mano Vai, vambora, vamo ver o que vai virar É, vamo vir velho Gordinho Chegando aqui já Boa, entra devagar com o pelo mano aí E aí, os cara já vai tá vindo a nós, eu acho mano Já Vamo não, vamo apagar as coisas aqui Vamo apagar as coisas aqui Vamo apagar as coisas aqui Vamo apagar aqui mesmo já Cuidado hein mano Esses cara já vim aqui e fez uma hora aqui Ô, vamo fazer o seguinte então mano, vamo apagar galera, vamo apagar tudo aqui já Já pega as coisas e já vamo lá pra dentro mano Vamo? Porque parece que tem luz lá ó Tem Vamo apagar as coisas aí vai Ô Thor Ó, já tá Tá vendo lá mano, tem luz ó Tá vendo? Dá, dá pra ver mano Ô galera, a gente Os cara já deve saber que nós tá aqui já Já deve saber mano Ó, vamo pegar Eu sei que tá armado Nós vai Ô Marquinho Gordinho Vocês ficam no carro mano Pra... Pra ninguém sabotar de novo o carro, beleza? Vou deixar Fica esperto aí mano Ô, qualquer coisa tá? Qual que toque? Tô, tô aqui no rosto Mano, qualquer coisa vocês vem atrás de nós Qualquer coisa que acontecer você passa a rádio viu Não, demorou Fala baixo, fala baixo Os cara deve tá escutando já mano Desperto aí Cuidado, cuidado aí Cuidado Bora Ó, limparam mais aqui Thor Eu acho que eles tão vindo aqui com frequência mano Aí galera O Yuri acabou de entrar ali E o Thor Vai ficar eu e o Gordinho aqui ó No carro por causa que Na última vez eles sabotaram o carro Então a gente vai ficar aqui de vigia Gordinho, vamo dar uma Uma volta aqui em volta Só pra É Então a gente vai ficar aqui galera Pra não ter Perigo deles sabotarem o carro dessa vez E o canavial galera Cresceu demais em volta cara Gordinho, não tava assim não né cara Cara, tenha semana Vamos dar uma volta pra cá ó O cara cresceu Olha os caminhos Oi Agora eles caminam Pra lá, pra cá Então cara Cara esse canavial cresceu demais É É É Até essa árvore aqui ó A mata aqui ó Não Não Olha esse caminho aqui velho Ó Não tinha esse caminho aqui não Thor, não tinha Não tinha Ó Tem luz lá mano Tem luz Tem luz Tem luz Ó Calma aí Encosta aqui, encosta aqui, chega aqui Ó Ó Ó Vamos fazer o seguinte mano O que eu tô pensando Nós vai com a lanterna apagada Vai com tudo apagado mano Porque se os caras estiverem lá a gente vai pegar eles Se eles não viu a gente já não vai pegar eles prevenido Que que cê acha É uma boa Mas Será que não consegue chegar lá Ah Deve conseguir mano Tem que devagar Tá muito perigoso Ô galera Se ficar escuro o vídeo aí mano Foi mal agora A gente vai apagar aqui só até chegar ali na frente só Beleza Vai mano Apagando aqui Apagar Mano Mas não vai enxergar velho Mas não vai enxergar Bicho Acendi no chão Vai baixo Vai baixo Nossa galera Vai devagar Vai devagar Os caras podem estar tudo olhando a gente já mano Mas nem sabe quanto tem lá velho Não sabe Podia trazer dois mais direitos Ô Dura que não dá pros caras virem mano Vai Vamos ver Cuidado caminho Cuidado Esse caminho aqui Não tinha isso aqui Onde vai tá Onde vai tá Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Tem luz Opa Eu acho que é vela mano Os caras mesmo é vela Apaga 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 Escuta Escuta O Thor tem rindo O que o cara tá falando aqui Os caras estão falando aqui Os caras estão falando aqui O Thor viu Tem um agachado Tem um agachado Tem um agachado O que é isso Os caras estão tenham que isso Thor, tem três, tem três, volta, volta, vem aqui, volta aqui, calma aí, calma aí, eu não vi o meu, não viu, não viu, não viu, calma aí galera, mano, tô apavorado, eu tô apavorado, calma, não sei o que não vai fazer Thor, não sei o que não vai fazer, ó, o que eu vi, tem três, dois com máscara, tem um com capuz em pé, mano, parece ser o líder, velho, mano, ele tá com o livro na Bruna, Thor, vem pra cá, não sei, parece latim, ó, Thor, Thor, vamos fazer o seguinte, ó, eu trouxe a smoke, certo, tá escutando, ó, mano, tenta você, mano, ou ficar nessa porta, ou entrar na porta de lá e ficar perto do buraco, certo, certo, e eu vou por esse buraco aqui e vou jogar smoke neles, hora que a smoke estourar, começar a sair fumaça, a gente tenta capturar pelo menos um, pegar alguma coisa, espantar eles daqui, de preferência, vamos tentar pegar o chefe deles pra ver se a gente consegue conversar, mano, não, demorou, 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 vai, ô galera, tô muito apavorado, mano, Thor, cuidado, mano, cuidado, Thor, galera, o que que eles tão falando, vai ficar na porta, vai ficar aí, galera, eu vou tentar vir pra cá, e vamos lá, vamos tentar pegar o que elesçam, que ele é o mesmo, que ele é o mesmo, tem porque a gente não consegue conversar emForce. E vamos lá, vamos lá, vamos tentarука ai, fazemos aqui. E vamos lá, 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 essas coisas mesmo. vou voltar galera, vou voltar, vou deixar eles fazerem o que eles querem aqui vou ficar pendido aqui ó, um saiu, um saiu um saiu, um saiu galera um saiu um saiu um saiu um saiu galera, um saiu vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá um correu, um correu cadê, cadê, cadê segura, segura, segura cadê o resto? segura, segura quem é você? segura, segura aí, segura aí o resto eu não vi mano, o resto eu não vi correu velho, correu, correu pra onde? correu pra baixo, segura, segura mano, segura passa um rádio pro Marquinhos passa um rádio pro Marquinhos falando que ele correu ó Marquinhos, dois correu aí mano pega, dois correu absorvado, corre, pega o que aconteceu mano? gordinho, gordinho, corre aqui mano ali gordinho, pega ele mano mano, o que que é isso aí velho? para aí velho para, mostra mano, os caras estão correndo demais velho que isso velho não vi mano, só vi a máscara mano, os caras correu pra dentro do canavial não mano, não deu pra pegar velho o que que é isso cara? mano, é os caras da seita velho o Thor, ele falou alguma coisa mano? falou nada hein meu velho, falou nada o que que é você? quem é você? responde, responde, quem é você mano? o Thor é vocês que estão vindo atrás da gente? é vocês que estão vindo atrás da gente? eu acho que vai estar de brincadeira eu vou atirar velho, é vocês que estão vindo atrás da gente? é ou não é? responde vocês que sabotaram a gente outra vez, o carro? só por que que vocês estão fazendo isso? eu não recebo ordem você só recebe ordem é? eu não lembro que posso olha, então você vai embora, certo? você vai avisar pro seu líder pra ele parar de seguir a gente, beleza? para quieto, para quieto mano você vai ir atrás do seu líder falar pra ele parar de seguir a gente se não é a gente que vai atrás dele, beleza? beleza ou não velho? eu já fiz o livro que livro? eu preciso um livro você não vai pegar livro nenhum mano vai, vai embora velho, vai embora antes que, vai, vai embora vai, vai embora vai, vai embora Thor, que livro que tem aqui Thor? agora vai ter que achar esse livro velho peraí, peraí, peraí o Marquinhos, cuidado aí que tem o outro indo pro seu lado aí deixa ele embora, deixa ele embora pode deixar ele embora não sei mano, não sei o livro, não vi nada aqui mano não viu, tá cheio de fumaça aqui cuidado hein, se tiver mais gente aqui tem alguém aí? não tem nada aqui Thor, não tem nada que livro eles tão falando mano? que isso? mano não sei velho, não sei tinha três mano, um tava ali, o outro aqui e o outro tava aqui em pé velho a smoke mano eu não consegui ver velho só vi a máscara dele é que a mesma máscara tava no Yuri né? é tô ó, leva embora vamos levar embora, vamos voltar lá com o Marquinhos o que que esses caras tá fazendo mano? não é isso velho, é satânico mesmo velho olha o buraco aí o cara não fala nada com nada, ele fala com uma voz grossa mano será que eles tão possuídos? ah velho, a gente pensava não velho o bagulho foi sumista hein velho, deu medo tá bem longe esses caras da feita ô, cês viram ele aí? ó, escureiro pra cá mano mantei do canavial velho, não deu pra ver com o canavão não quantos? foi dois mesmo? depois não veio o outro? vocês viram o último não? que eu mandei o walk-talk pra vocês ainda ah, não não viu? será que ele tá aqui? não, não, calma cuidado, cuidado não, era três, era três era três um ele foi embora depois, foi o que nós pegou mano ele falou que pegou ainda ele é, eu vi que cê passou o rádio que tinha um mas eu não vi ele passando aqui não mano tem que ver se não fez nada não, cês tava aqui no carro não, então não foi, não mexeu no carro não ele soro pra onde? pra cá? é, dois foram pra cá galera, olha o que nós pegamos olha o livro o que passou pra cá, já tava aqui era um de roupa marronzona e um com aquela máscara laranja então, o que nós pegamos era a outra com a máscara mano não, foi dois, foi olha isso aqui, olha isso aqui o que que nós achou lá? mano, o que que é isso? o cara tá fazendo uma seita muito sinistra velho mano, eu acho que uma coisa deles é que nós pegamos eles vão vir com raiva atrás de nós velho vambora daqui agora velho vambora mano vambora 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 Amém.